Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que eu achar lá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Cezala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é o como falar incorporado, o como conseguir falar incorporado. No começo é difícil, né? É. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu vou falar pra vocês o seguinte, por favor. Por favor, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Vamos começar um trabalho diferente. O que é esse trabalho diferente? Vamos entrevistar certos sacerdotes aqui da região de São José de Rio Preto. Sacerdotes de Umbanda, pessoas do Espiritismo e assim por diante. Entendeu? Se por acaso vocês quiserem mandar alguma pergunta específica, qualquer coisa, já coloca aí, porque na hora que começar as entrevistas, vamos começar as gravações amanhã. Ah, o negócio tá ficando sério, hein? Começar as gravações amanhã. Tá certo. Então, vamos lá, meus irmãos. O como falar incorporado? Falar incorporado, muitas vezes, é muito complicado. É muito complicado porque, numa grande maioria das vezes, se é um preto velho, por exemplo, ou se é um caboclo, você chega num terreiro que a regência é preto velho. Existem seus trejeitos. O que é uma coisa e outra e tudo mais. Só que aí a pessoa vê o seguinte, se eu não falar do jeito que um preto velho fala, com o beijo pra baixo, falando que, 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 meus e fiz, e não sei o que, e qualquer coisa assim, eu não estou incorporado. Se for caboclo, exa caboclo, bacabalaba, exa, eu vou, pô. Se não fazer isso, eu não tô incorporado. E não tem essa necessidade. Vocês têm que entender uma coisa muito simples. A sua entidade, quando ela chega em você, no começo fica parecendo uma vitrola véia. É meio estranho a sua conversa com a dele. Por quê? É a sua voz, a sua energia com a dele, as duas se juntando ali. Então, até ter aquela conexão do negócio se alinhar do jeito que precisa, vai ficar meio estranho mesmo. Só que tenha confiança. Isso é muito rápido. Muito rápido o negócio vai se alinhando, vai se ajeitando. E outra coisa, você vai incorporar o preto velho, meu irmão, fique tranquilo. Existem pessoas que vão incorporar Exu, por exemplo, e fica... Aí depois, no outro dia, tá, que não aguenta nem de doido, de tanta dor na garganta. Porque ele que tava interferindo. Pra que essa palhaçada? Eu quero saber o seguinte, não é sua voz ser mais bonita, ser mais feia, ser voz de velho ou ser voz de novo. Eu quero saber o resultado do trabalho espiritual. Ponto. Existe um filho de fé aqui, que ele trabalha com o pai João. Rapaz, o pai João, você olha assim, você acha até que não é um preto velho. Ele é tranquilo, ele anda reto. Você entendeu? Fala numa paciência de Jó. Só que o que pega pra fazer, resolve. E aí? Aquilo é o ápice da paciência. Parece um Buda. De tão sossegado que ele é. Eu vou falar que não é um preto velho porque ele não vem torto. E ele não vem falando igual o pai Joaquim de Aruanda aqui pra entender. Nossa senhora. Ah, mas aí você tá falando que o preto velho não precisa desse jeito? Mas por que que o preto velho trabalha com você assim? Isso é jeito dele. Eu já tentei dar uma arrumada nisso, eu perdi a conexão. Não vou mentir, não. Falei, eu vou te ajeitar a sua prosa, velho. Fui tentar conversar direito. Não virou não, eu perdi a conexão. Então vamos deixar desse jeito. Isso aí é o jeito da madeira, você entendeu? Então o negócio é o seguinte. Fique tranquilo. No começo é meio complicado. No começo ele vai mandar aquela mensagem, você vai falar. Fica igual a vitrola velha. Mas com o passar do tempo, aquilo vai se alinhando. Você vai ver que a cada dia que você for confiando mais, aquilo vai ficando mais tranquilo. Aquela mensagem dele com a sua vai chegando uma voz diferente, que não é nem a sua, nem só a dele. É ambas, é uma conexão, uma junção perfeita do negócio. Você entendeu? Pra isso é o que que precisa? Conexão com o seu guia. Sempre tenha mantendo uma velhinha firmada. Se é preto velho, sempre põe um cafezinho. Se é caboclo, põe sua cerveja, sua pinga, o que ele gosta de beber. Se conecte mais com essa entidade. Fala pra ele te ajudar da melhor forma possível. Que esse momento passe rápido. Você entendeu? E confia, deixa. Deixa. Abra seu coração. Abra seu coração. Entregue. Fala a partir de agora.